Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui começar mais um episódio do Que Trem É Esse? E hoje a gente recebe a professora Nélia Neobianco. É um prazer receber você, Nélia. A Nélia é professora da ONB, professora visitante na UFOP, pesquisadora do CONJOR e do grupo de pesquisa Intercom Rádio e Mídia Sonora. Nélia, assim, eu tenho várias perguntas e vários questionamentos para a gente tratar, mas tem uma delas que me chamou muito a atenção, que é a ecologia de mídia. Afinal, que trem é esse, Nélia? Então, é um prazer falar para todos vocês, é um prazer também falar sobre este tema em particular, porque ele remete a um autor que eu gosto muito, que é McLuhan. Então, a ecologia de mídia é um campo de estudos, uma perspectiva teórica que investiga a questão seguinte, como os meios de comunicação. Afetam a percepção, a compreensão, os sentimentos e valores humanos. Portanto, a dimensão da ecologia implica num estudo de ambientes. E esse estudo de ambientes envolve também estudar sua estrutura, conteúdo e o impacto dele sobre as pessoas. Então, o primeiro a trazer essa noção de ecologia como um conjunto de meios de comunicação, formando um ambiente no qual o homem transita, foi McLuhan nos anos 60. No momento em que ele analisava a força emergente da mídia eletrônica, formando, segundo ele, um ambiente que nos rodeia, envolve e circula, McLuhan trouxe para a gente, ampliou a nossa visão, a nossa percepção sobre o papel das mídias inserido no nosso cotidiano. E é interessante que, muitas vezes, nós estamos imersos nesse ambiente, né? Praticamente, ele se torna invisível para nós, porque nós não percebemos sequer... Ele está tão entranhado na nossa vida que nós não temos a percepção clara de que somos moldados por esse ambiente. E o McLuhan, ele é um personagem central na construção dessa perspectiva de uma ecologia da mídia, não com uma ciência, mas com uma metaciência complexa, e é um sistema que transcende as ciências da comunicação, e às vezes, na evolução do próprio conceito, até do próprio McLuhan. Então, o que a gente entende por esse ambiente midiático? É o que deriva das inter-relações entre homens e as diversas tecnologias. Portanto, a ecologia midiática, ela se refere ao estudo das técnicas, dos modos de informação, dos códigos de comunicação, como parte de um ambiente inter-relacionamento que projeta efeitos num determinado contexto. Nossa, acho que essa pequena introdução já abre a cabeça para várias possibilidades, né? E você estava falando de interação, essas inter-relações, como a ecologia de mídia, ela pode afetar o nosso comportamento? Ela afeta o nosso comportamento? Então, o McLuhan, ele define muito bem essa perspectiva ao cunhar uma frase clássica, os meios como extensões do homem. Então, com essa frase que, durante um bom tempo, foi muito mal compreendida, principalmente pelos teóricos da perspectiva crítica, porque com essa frase ele está querendo descrever que cada mídia, ela dá um elemento na composição desse ambiente. E, ao falar sobre rádio, que é um objeto do meu grande interesse, né? De pesquisa de muitos anos, ele traduz muito bem essa ideia das extensões. Ele diz, ao produzir imagens auditivas, o rádio criou um ambiente totalmente inclusivo para as pessoas, porque ele absorve a atenção das pessoas num mundo particular, mesmo que ela esteja numa multidão. Observe quem caminha pelas ruas ouvindo rádio, pelo celular, ele está imerso naquela audição. Isso faz alargar o sentido de audição e as próprias faculdades urbanas, tornando-se o que ele chamava de uma extensão do sistema nervoso central. E, por essa característica, lógico que isso altera os índices de sensibilidade e os modos que nós temos de perceber o real. Portanto, ele diz, olha como o rádio envolve as pessoas nesse sistema nervoso de informação, de hora certa, prestação de serviço, e, ao mesmo tempo, ele cria um ambiente de cumplicidade, intimidade, e também nos afeta, porque ele faz uma comunicação afetiva. Então, observe que o efeito do meio, ele se torna mais forte e intenso, justamente porque o seu conteúdo, segundo o McLuhan, é um meio. Daí há essa clássica expressão, o meio é a mensagem. Ele traduz essa ideia de que o elemento fundamental para a gente compreender os efeitos, reside na natureza desse meio, nas suas características, na sua estrutura de funcionamento, que acabam moldando a forma como é produzida a mensagem. E também, por consequência, o impacto desse meio sobre o nosso modo de perceber e sentir a vida. Essa perspectiva, segundo o McLuhan, faz a gente pensar sobre a cegueira que nós temos hoje numa tecnologia pré-existente, uma tecnologia que é produzida e que, às vezes, nem sequer é notada. E, às vezes, em momentos históricos de choque e tensão, as pessoas se integraram, entregaram-se totalmente aos efeitos desses meios. Vide hoje a fascinação que as redes sociais exercem sobre as pessoas. Há uma entrega total em relação a esse ambiente que as mídias sociais projetam sobre a existência humana. De que eu posso ver e conversar com as outras pessoas, posso me ver naquele lugar, posso me expressar naquele lugar. Mas também há um estado de inconsciência e hipnose de parte da nossa sociedade que recebe essa tecnologia. Porque ela pode também levar a um caráter deformante, ou até desastroso, quando ela não é conscientemente incorporada ao nosso modo de vida. Então, o mérito de McLuhan foi colocar a tecnologia no centro das manças, para mostrar como a nossa memória, a nossa percepção, as nossas prioridades são afetadas por ela. Basta ver a quantidade de tempo que gastamos vinculados a uma rede social. Então, ao contrário de aprisionar, essa ambiência tecnológica, ela fornece também uma janela para o homem perceber o mundo. Mas também essa janela, que pode ser ampla, que pode ampliar as nossas visões, também pode aprisionar. Nossa, é... Você me falou, falando, assim, entre várias reflexões, me veio esse momento de pandemia, né, da gente assimilar tão rapidamente as reuniões online, né, o próprio vídeo de um outro caráter, né, um caráter profissional, um caráter da conversação que é mais formal, e que parece que está tomando conta, inconscientemente mesmo, né, a gente hoje, um ano e meio depois de pandemia, a gente faz happy hours, conversações por vídeo, né, coisas que talvez antes da pandemia a gente fazia em caráter muito excepcional, e hoje se torna o comum. E acabou que você respondeu uma outra questão que eu tinha a respeito dessa ecologia de mídia, não só afetar o nosso comportamento, mas como as outras relações também, igual você disse, em relação ao interesse, aos nossos objetivos, ao nosso afeto, como essa ecologia também, ela afeta esses lugares do subconsciente, né. Exato. Essa que é a vantagem, que o conceito, a perspectiva de pesquisa da ecologia da mídia, ela não é fechada, ela está sempre sendo reelaborada ao longo das décadas, e ela está cada vez mais abarcando, né, essas distintas relações que nós temos entre tecnologia e natureza. Então, a forma como as pessoas fazem uso da tecnologia num ambiente midiático convergente, cada vez mais convergente, eles geram novas dinâmicas interacionais, como a que você acabou de citar. Nós não tínhamos, como uma dinâmica, como uma prática, a aula online. Ela acabou se incorporando a essa dinâmica internacional, porque as mídias mantêm entre si e elas precisam ser analisadas criticamente dentro do âmbito dessas novas dinâmicas. Criou uma facilidade, mas também criou um distanciamento entre professores e alunos sobre alguns aspectos, porque a interação corpo a corpo, visual, e de uma certa forma tátil, né, entre professores e alunos, repercute num outro tipo de aprendizado, muitas vezes muito mais eficiente do que esse mediado pela tecnologia. Outro autor que também, além do McLuhan, a gente tem que lembrar que o Neil Postman, ele desenvolveu uma visão ecológica, crítica e ética desse sistema midiático no qual nós estamos imersos. E, para ele, a palavra ecologia implica num estudo de ambientes que implica nessa estrutura, no conteúdo, num impacto sobre as pessoas. Ou seja, se existem plataformas, essas plataformas não vieram de graça. Elas têm suas implicações econômicas e políticas e sociais que nós não podemos, de forma alguma, negligenciá-las em qualquer análise. E o Postman, ele ampliou o conceito, dizendo que a nossa visão de mundo, ela é criada pelos meios de comunicação, e cada meio propõe uma nova orientação para o pensamento, à expressão, para a sensibilidade do mundo. E os meios classificam o mundo como o nosso. O que é muito interessante, nós nos apropriamos rapidamente da tecnologia para o sistema de ensino e torna-se parte de nós, como sendo o nosso mundo de hoje. E, com a popularização da internet nos anos 2000, vários pesquisadores voltaram para a ecologia de mídia, tentando entender os impactos do multimídia, das novas interatividades. E essa corrente foi conhecida como nova ecologia dos meios, né? Com o processo convergente, digital, há também, não só uma emergência de novas mídias, mas houve também algo muito importante em relação aos estudos tradicionais da ecologia de mídia. Uma quebra do paradigma tradicional formado nos modelos de mídia de broadcasting, rádio, televisão, jornal. Então, hoje, o ambiente, ele é marcado por uma consolidação das novas redes de informação, que se desenvolveram, que têm um avanço acelerado e uma grande penetrabilidade digital. Então, hoje, os estudos estão muito concentrados nisso. E a gente podia chamar a atenção também para os estudos culturais latino-americanos, que propõem olhar para essa ecologia de mídia a partir da cultura, a partir dos processos comunicacionais, que se dão no cotidiano das pessoas, nas relações que elas estabelecem com os produtos culturais e com os meios de comunicação. Acho extremamente promissora essa linha que envolve os estudos com a cultura, porque a análise vai além dos efeitos. se passa a estudar o processo de comunicação, colocando não só a questão da recepção, ou seja, como ele interage, mas também das resistências. Como essas resistências acontecem também nesse espaço. E das diferentes formas de apropriações que vão se dar dentro de contextos que nem sempre são contextos de limpos, entre aspas, vamos dizer assim. São contextos de desigualdades, são contextos de autoritarismo. Então, portanto, esse olhar dos estudos latino-americanos são muito interessantes. E o Martim Barbeiro é um desses autores, porque ele entende que as relações entre meios e o público passam pelas referências e as experiências culturais das pessoas que ocorrem a partir de situações que estão vividas na família, no contexto no qual elas estão inseridas, na bagagem cultural a que cada um tem acesso. Então, tudo isso tem que ser considerado no momento da análise desses ambientes que integram essa ecologia de mídia. Significa reconhecer que os meios de comunicação, incluindo os tradicionais e os digitais, que convivem no mesmo espaço, hoje eles se constituem um espaço-chave de intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural. Então, esse ambiente também alerta ao mesmo tempo contra um pensamento único que legitima a ideia da tecnologia como um grande mediador. Não é bem assim. A teletecnologia está muito presente, de forma intensa e acelerada na nossa vida, mas também há espaços de resistências, há espaços de apropriações particulares em função de determinados contextos. Então, isso faz com que a gente pense que essa nova ecologia de mídia está também derivando para aspectos culturais, da análise das tecnologias, e também a tecnologia e o corpo humano. E aí, nesse sentido, o Merovics é muito interessante porque ele utiliza a perspectiva ecológica para pensar as implicações dos meios no quanto os indivíduos conseguem acesso à informação e o quanto isso tem consequência nas identidades e nas relações de poder. Então, o Merovics propõe que a vida social seja compreendida como um processo de troca de informações a partir do qual são formadas identidades pessoais de grupos, relações sociais e estruturas de poder. Portanto, o cotidiano é parte dessas relações de comunicação e devem ser pensados nos estudos de ecologia de mídia e também essa interação homem-máquina que são os estudos que estão sendo levados à frente em relação a conteúdos que se projetam em telas táteis. Quando eu estudo a ecologia da mídia eu não olho só sobre os efeitos mas eu olho como é que se dão essas interfaces homem-máquina e a linguagem das interfaces como um grande elemento pra entender como é que tudo isso se torna tão familiar pra todos nós, né? Então essa nova ecologia de mídia que tá sendo estudada nessa relação homem-máquina ela não fica restrita à etapa da recepção, né? Ela tá procurando produtos novos posteriores à recepção com o consumo desses conteúdos que também são produzidos pelo próprio público porque se o próprio público ao produzir seus conteúdos eles também estão fazendo circular novos sentidos novas formas de percepção das mídias novas ressignificações e interpretações então a arte do compartilhamento do comentário da interação da interatividade também se traduz num outro num outro num outro espaço né? Que passa também a integrar a nossa ecologia tradicional das mídias né? E então o mais importante é a gente ver que a ecologia da mídia ela deve ser reconhecida como uma metadisciplina que é complexa sistema sistêmica e que ela transcende muito as ciências da comunicação e até a perspectiva original do McLuhan Uau isso foi uma verdadeira aula eu tô com a minha cabeça assim explodindo né? Sobre questionamentos inquietações e né? Só pro pessoal que está nos assistindo lembrar você citou o McLuhan caso eles tenham interesse pra precisar né? O McLuhan Quais são os outros dois autores? Neil Postman Neil Postman Manovic Manovic e tinha mais um certo? Martim Barbeiro Martim Barbeiro dos estudos culturais dos estudos culturais e os Joshua Merovics Joshua Merovics que fica então a indicação né? Pra procurarem as leituras desses autores pra quem quiser entender a ecologia de mídia né? A nova ecologia de mídia e esse múltiplo campo de possibilidades que intercalam aí com esse campo de estudos que é a ecologia de mídia Nélia eu agradeço muito a sua participação é estou estou inquieto a fim já de procurar pra saber mais né? E agradeço muito a sua participação e quem sabe a gente não volta pra falar sobre mais especificamente né? Dessas vertentes da nova ecologia da mídia Com toda certeza podemos dar continuidade a essa conversa porque é um assunto do qual é é um assunto que eu gosto muito e que está entranhado na nossa vida e eu acho que as nossas compreensões podem ser ampliadas a partir deste olhar oferecido pela ecologia das mídias Certo Zé Então Nélia muito obrigado agradeço a participação e até a próxima Obrigada Tchau 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 Tchau